Já brincou de Tio Hot? Oiii! Mais 5 pontos! Faz 50! Já tá somo! A ROLA! A ROLA! Gente, que coisa linda! É o segundo! Segundo a ROLA! Colecionando a ROLA assim, ó! Aí também não, melhor não! Gente, estamos aqui com essa collab maravilhosa, vocês provavelmente conhecem, mas se vocês não conheçam, se apresente, querida! Oi, meu nome é Malena, eu jogo games! Eu jogo games, amiga? Eu jogo games! Legal! Que merda! É tudo isso que você tem pra dizer? Ela não quer ninguém mais nada! Eu tenho um canal de games no YouTube, que por conta que o YouTube tá desvalorizando games, a gente tá mandando um negócio pro meu Felipe Neto! E é isso! Vou te falar que tá funcionando, que esses dias eu sem querer comecei seu vídeo, e daqui a pouco eu tava menina! Tá vendo? A gente trouxe uma lenda hoje pra gente fazer um desafio que vocês amam aqui. A gente vai fazer uma parte dois desse desafio, que é o... Sabatômetro! A gente não combinou com ela, ela ficou sozinha não falar com o problema dela. Quer fazer de novo? A gente vai fazer outro desafio aqui, de novo, que vocês amam, que é qual? Sabatômetro! Acho que era melhor a gente... Primeiro! Vamos deixar deixar, né? É... Desculpa aí, galera! Eu já cagou. Primeira vez aqui no apartamento do Z2. Foi bom! Então vamos lá! Como é que vai funcionar isso? Carolina, explica! A gente vai tirar alguns, assim, inquisitos, do tipo, ah, fez tal coisa, ganha tantos pontos, né? Vamos lembrar que sempre que a gente tá trabalhando com estereótipos, porque senão... Estereótipos, estamos falando aqui coisas besteiras, brincadeiras, tá? Quer dizer que se você não tirar 10 no jogo, você não é sapatão? Exato! Acaba militância. Militância é... Se não tirar 100 e não é sapatão? Isso! Não, tô brincando, tá? É a escala chain de sapatão. É a escala chain de sapatão. Exato! A escala chain de sapatão. Julia chain, entendeu? Acabou de chegar, amiga. É isso. Então vamos lá! Então tá, vamos lá. Vamos deixar ela começar. Lembrando que, diferente do geral nos desafios aqui, tá todo mundo muito empenhado em ganhar sim. Sim! Porque da outra vez que a gente brincou disso, eu não ganhei. Eu acho que eu vou perder. Eu também acho. Peremos. Vamos ver. Eu acho que você tá se subestimando. Ter piercings. Eu tenho. Eu tenho. Ok. Ok. Você não tem? Não tenho. Bebou a minha carteirinha. Nossa! Aquele que era assim. Cara, meu sonho era até aqui, ó. Meu sonho era até aqui. Meu sonho era até aqui. Eu tive. Sabatão nos 2000. Tem que ter. Hoje, presente. Isso. Então são três pontos pra vocês. Três pontos? Um, dois, três. Comecei marcando. É isso que eu coloco. Olha que a gente tem esse aqui, né? Aquele combo dos anos 2000 era esse aqui. Esse aqui. O da língua. Usar blusa xadrez. Eu uso muito. Não é assim? É uniforme, gente. Sim. É uniforme. Cara, eu tenho muita blusa xadrez. Ou eu do futuro que tá editando isso aqui. Volta quando ela fala. Eu acho que eu não vou fazer muitos pontos. Tá ganhando, sim. Que no caso, blusa xadrez. São cinco pontos, tá? Cinco. Dá licença aqui. É isso. É isso. Eu gostei da rebolada. Obrigada. Cara, eu lembro uma vez. Eu ia ficar dentro do carro e a gente falando disso. Ah, blusa xadrez que a gente usava muito. Eu tenho uma atrás do carro. E aí a gente parou o carro. Passa uma menina assim, tipo de blusa, camisetinha preta e xadrez assim. Nossa. A gente quase cozinou. Saber o que é roda de liga leve. Aí vou ficar devendo. Eu sei sim. Tu não sabe o teu cu que teu carro tem. Me respeita. Mas eu não sei o que que é esquisitamente. Não, tu não sabe explicar, mas tu sabe o que que é. Ela comprou no desenho. Viu o carro no desenho e comprou. Tu vê um carro com uma roda de liga leve, uma roda normal, tu não sabe o que que é roda de liga leve. Vamos lá, Carol. Mentira. O que que é roda de liga leve? Eu acho que é uma roda. Leve. De liga. Ela é bem vazada assim no meio. Ela não tem aquela cara. Não tem calota. Não é calota. Eu não sei o que que é calota. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sei o que que é calota. Carol. Cadê? Não, calota eu sei. Roda de liga leve assim. Que é um negócio que você coloca de plástico na frente da roda. Pra parecer que ela é mais bonita do que ela é. Quando tem aquela roda bem feia, bota uma calota que é pra parecer que é mais bonitinha. O que 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 é roda de liga leve? Ser gamer. Gamer. Eu queria só lembrar uma coisa aqui. Gamer. Gamer paulista. A gente fez uma série de perguntas aqui completamente imparciais. Entendeu? A gente sabia que você vinha e a gente fez imparcial. O que joguinho de fazer bolo no celular configura? Configura. Candy Crush. Eu sou muito boa naquele jogo. Se a pessoa joga muito, cara, é gamer. Mas ela não joga. Tu joga muito? Eu jogo todo dia antes de dormir. Eu já tô na fase que você pode escolher vários tipos de calda, vários tipos de fruta. Eu também, eu adoro mesmo. Eu tenho um de pizza. Mais um croissant. Tem um que mundo. É mundo. Mundo de pizza. Mundo de hot dog. É. Você vai abrindo vários. É isso aí. Eu gosto. Joguinho de culinária é muito zica. Eu adoro. É foda porque depois tem que ter diamante pra desbloquear os outros mundos. Eu fico só mesmo. Eu quero ponto. Só que aí eu sou só boa nisso. Eu quero ponto. Ah, você também joga? Tô quase na fase 2000 do Candy Crush. Caralho, não dá um ponto pra... Eu acho que ela soubesse. Mas ela precisa, entendeu? Eu acho que a gente é bem mais. Eu acho que a gente merecia dois. E vocês um. Não, não rouba. Amiga, a gente tem que ganhar, cara. Não rouba, não rouba. Não rouba, não rouba. Pronto. Ter ou já ter tido side cut? Ah, eu nunca tive. Nem eu. Muito tapatão. Não é muito tapatão. Então assim, né? Side cut vale dois. Eu não preciso do ponto do gamer. Nossa. Que isso, Joguinho. Tapatão pra caralho. Mas eu vou dizer que eu já fiquei muito tentada. Mas aí eu fico achando que depois eu vou querer que cresça. Vai ficar um cabelo estranho nesse momento de crescer. Fica. Tá sim. Tá tudo. Obrigada. Nossa, valeu. Eu só consigo jogar meu cabelo pra cá. Então se der ruim aqui e eu precisar fazer isso aqui, vai ficar ruim mesmo. Ruim muito. É. Eu tô nessa fase. Eu nunca tive essa vibe, não. Nunca tive coragem. Mas teve curtinho? Porque a Carol já rasta com a cabeça. Já. Zero? Zero. Caralho. Muito libertador, gente. Recomendo. Ter unha curta? Tem. Tem. Muito. A minha tá machucada, inclusive. Tem remédio aqui. Não, Carol, não, né? Nunca tive. Eu tenho defeito no cromossoma mesmo, ele não cresce. Usou terninho na abertura de Star Wars. Eu teria usado já sem me convidado. Não fiz. Alguém aqui fez? Não. Eu fiz. Gente, eu não consigo... Não, vestido não. O quê? Vestido não. Eu sou zero cara vestido. Eu curto vestido, mas eu sou muito eclética pra roupa. Eu não gosto muito. Também de vestido nem de saia. Eu fui de vez em quando. Né? Mas o último casamento que eu fui, eu fui de macacão. Porque eu falei, vou sapatão aberta. O último casamento que eu fui... Macacão é macacão. É top. É top. Eu fui de vestido, mas eu fui de ternis. Boa. É, também. Sucesso fica bonito. Então, uma parada nessa pegada é terninho com salto alto. Acho foda. Acho legal. Muito maravilhoso. Acho legal também. Ter pelo menos três tatuagens. Foi. Ganhei. Ganhou o lindo. Ganhou o ponto, né? Valeu. É igual a Deus. É igual a Deus. É igual a Deus. É. Eu coloquei a Deus, inclusive. Que lindo. Você tem quantas? Eu tenho cinco. Eu tenho cinco também. Eu tenho só três. Você falou que é pelo menos. Ponto igual pra todo mundo. Não é quem tem mais. Não é quem tem mais. Tu tá no meu canal. Ué. Desculpa. Mandar música de Ana Vitória pra crush. Já fiz. Com certeza. Já cantei. Cara, eu colocaria uma creche nisso aí. Já cantei. Que é ter a música de Ana Vitória como música do casal. Eu boto ainda como ter uma tatuagem por causa de uma música de Ana Vitória. Aí não importa, hein? É sério? Trevo. Porém, todos fizemos, né? Todos fizemos. Sim, gente. Pelo amor de Deus. A bíblia não. Como é que se diz? O Grammy sapatão é Ana Vitória todinho. Inclusive, são cinco pontos pra esse, tá? Sim. É tão forte quanto a blusa de a três. Mas a música de vocês do tema é Ana Vitória? De novo. Não. Não. Agora não. Já foi. Caraca. Eu já tive uma que já foi, mas agora não é. Eu não. É, agora não é. Mas várias são negas significativas. Quer dizer, médio, agora, nesse momento, é partilhar. Ana Vitória é muito... A minha é da Alice Caim. Eu sou muito MP brasileira. É muito o quê? Ana Vitória é muito porno soft. As letras. Gente, assim, com todo o respeito. Eu queria mudar esse vídeo pra gente parar isso aqui. Fazer uma análise das músicas de Ana Vitória como a Lena. Sim. Exatamente. Mas você tá falando pra perceber? Não, eu acho que a gente devia fazer isso de verdade. Tipo, entre suas digitais é difícil calar. Gente, que eu vou dizer... É... Não, é fazer um chat sobre essa. Não, não. Entre suas digitais é difícil calar. Tem uma thread sobre isso que é muito boa. Tem umas músicas do Melin também que faz isso. Mas eu acho um bom tema pra gente fazer também. É uma música, mano. É muito porno soft. É muito um porno sofisticado, assim. É... Uma putaria... Com amor. Com amor, né? Com amor. É aquela música... Tem a música da putaria. Essa é a música de fazer amor. É tipo isso. Ah, tá. Olha que sapato. Aquela playlist do sexo. Cheio da Ana Vitória. Sim. A minha playlist de pegação é cheio da Ana Vitória sim. Ai, gente. Pelo menos não. De pegação? Não. Pegação amorzinho. Ela jogou ali atrás da vida. Tipo assim vinho, não sei que. Eu tenho duas. Conversinha. E aí no final vira sexy, entendeu? Eu e a Rebeca temos duas playlists. Uma é de pegação e outra de amorzinho. Ah, eu tenho só uma de amorzinho. Só que eu sou seriana. A gente respeita. A gente só tem de pegação. A gente não tem... Que não dá tempo, eu acho. A gente só chega fazendo. A gente super tem. Já ter tido crush na Lu e ponto ou na Natalie Nery? Sim. Eu queria dizer que é obrigatório ter crush na Natalie Nery. Não importa se você é o quê. Eu ainda tenho. Entendeu? Você é qualquer coisa no mundo. Pode se expor, amiga. A Natalie Nery, você já viu o rosto? Pode se expor. Eu já vi ela pessoalmente, a Natalie Nery. A gente também é incrível. A gente não conseguiu falar com ela pessoalmente. Eu babei, eu babei pouco. Sabe por quê? A coisa mais bizarra que já aconteceu na minha vida. Ela tem uma aura muito tipo... É isso. Ela ao vivo é mais bonita que no Instagram. Ela é linda. E isso é muito estranho, cara. Mas a Lui é que... Eu acho a Lui linda, muito fofa, mas não é meu tipo. Não, não. É porque é um ou outro. É um ou outro. É na Lui ou Nathalie. Como a Nathalie é dona do meu cu, com respeito aqui. É... Pra mim entra esse ponto nela. Pra mim entra esse ponto nela. Não ganhou o ponto, se fudeu. Gosta de futebol? Eu gosto. Sim. Eu gostei. Eu queria estar vendo que queria gostar. Jogava, jogava. Eu gosto de jogar, mas eu não assisto. Outro dia... Ah, eu acho que... Eles estavam jogando FIFA. Ela é América. Eu passei e achei que era real um jogo. Eu falei, nossa, essa jogada. Aí quando chegou muito perto eu vi o bonequinho... Ah... É, não, não. Não, eu gosto. É, eu acho. É que a FIFA tá fazendo um trabalho de gráfico muito bom. Parabéns. Eiei, eiei. Eiei, eiei. Eiei, eiei. Eiei, isso. Eiei é do The Sims. Isso, olha. Gamer. Ela mereceu o ponto de gamer. Olha só. Um dia eu vou te contar. É que ela sabe que... The Sims é o único jogo que ela gosta. Ué, ué? Gamer. Não, não. O que eu gosto não. Um dia eu vou te contar tudo. Mas eu e minha irmã, na adolescente, a gente criou uma cidade inteira. A gente jogava com todo mundo da cidade e fazia eles se casarem. E era uma família, uma árvore genealógica perfeita. Chamava montes verdes e a gente tem muito orgulho disso. Montes verdes. Vou falar. Talvez a gente não tivesse amigos e sofresse bullying na escola. Mas é só um detalhe. Então a gente tinha bastante tempo pra jogar desse. Tá acabando. São dois mais, hein? Onde o天 Al Open tem? Ter blusa de arco iris da Heine Riachuelo. Aparecida com esse aqui, né? Eu não tenho... Ter blusa da bebê bebê bebê. Ah a gente te fala essa po hijaa toda mesmo? Não tenho. Tu não tem? Ah eu tenho. Eu queria muito comprar mas aí todo mundo começou a ter. Eu falei. Eu tenho várias. Você tem todas amiga? Tem. Minha namorada falei。 Ita bonitava o sapatão numa que era minha. zenia. Já fez mais rebucete? Olha ai. Eu nunca fiz. Eu acho a gente ganha duas porque a gente fez o mesmo. A gente fez, a gente tem o mesmo rebuceteio aqui. Eu tenho rebuceteio com ela, com o cara, inclusive, aí a gente não fala sobre isso. Eita, mas aí perdeu o ponto, hein? É, perdemos. Mas, a gente vai dar quantos pontos pro rebuceteio? Mas aí é repiroqueio, não é rebuceteio. Eita, que isso? Repiroqueio? Que isso aqui? Que isso? Aí virou putaria, é tipo isso. Que isso? Que isso? Que que tá acontecendo aqui? 35 pontos pra mim. Precisa? Tá, Mariana fez. De olhar na cara que você ganhou. É que da última vez eu fiquei em último, então eu queria tentar não ficar em último dessa vez. 29, ok. Carol fez. 10, 20, 25, 26. Carol, se você perder pra Julie vai ser um problema. Vai. Tá? Eu acho que ela perdeu. 10, 20, 25, 29. Gente, tu não perdeu pra Julie, Mariana. Não, ela empatou. Elas empataram. Você perdeu pra Julie. Pou! Quer dizer, é isso. Eu acho muito engraçado que não tem certas categorias que eu poderia ir melhor. Tipo o quê? Tipo o quê? Ah, tipo um sneaker com salto. É sneaker, mas tem salto, entendeu? Uma moça batom um pouco mais... Não, não tem. Acho engraçado. Não, não. Não é. Não, não. Infelizmente não tem ali. Faz rotina de pele coreana. A gente não botou, olha só. A gente não botou aqui, ó. Aqui, ó. Já assistiu The World, tá aqui 5. Julie não botou. Eu já assisti. Eu já assisti. Eu ia perder. 3, 4 vezes. Olha, eu vou ser. Peraí, então. Peraí. 40, 40. Que eu achei engraçado você tirar logo essa. Quase. É, Carol vai pra 31, Julie permanece nos 29. Cabou. Aêêêê. Assistiu The World é muito... É muito necessário. Não, assistiu The Real, The World. É, eu não vi. Você já viu o Generations? Eu vi. Reality Show, topíssimo. Não achei ainda. Dá mais pontos pra mim, Carol. É, manda pra gente sair. A gente vai assistir The Real. Eu vou dar até 5 pra vocês que eu continuo ganhando. Vai virar 39. Nossa, cara. 36. A Julie permanece nos 29 aqui, hein. 29 tá... Que outro estereótipo? Agora aquela boca que eu tô ganhando eu não quero perder. Não, não. Que outro estereótipo? Que outro estereótipo? Julie foi embora? Julie foi em cima do vídeo. Ah, não. Ela tá ali, só deitada. Ainda bem triste. Julie tá até bem triste. Pelo amor de Deus, gente. Tem aí pra assistir. Não consegui, cara. Tem que assistir, cara. Tem, cara. Achei muito short. A primeira temporada mesmo, assim, ruim. Parece que chega na Carmen. Eu sei! Porra! Tem que chegar na Carmen. Caramba! Não, cadê o tempo? Tem que chegar na cena, Carmen! Aqui, eu não! Lameu a televisão. Não pode se gostar. Essa cena. Eixe! Tem aqui lá. Já tem que curtir na Carmen. Lameu a televisão quando a Carmen apareceu. Já teve curtir na Carmen? Sim. Óbvio. Eu tenho até hoje. Sim. Você tem também? Então põe aqui mais cinco pontos pra cada um. Mais cinco, a Carmen é 15 pontos. 44, 41, 29 na Júlia. Agora o outro. Já brincou de Tio Hot? O que? Brincou! Mais cinco pontos. Faz 50. 49, 46. Julie, a gente para de contar. Deixa pra lá. Sai do vídeo, Julie. Foca aqui, fecha a cama. Gente, Tio Hot. É isso. Tio Hot não morre. Já ficou voltando a cena do Tio Hot de madrugada quando sua mãe não tava vendo pra fazer de novo. Já procurou no YouTube várias vezes. Mais dez. Mais dez. Mais dez. 60. Quase, 59. Tio Hot é assim. Eu sei que elas não usam as mãos. Isso. Eu já lembrei aqui. Mas eu nunca vi. Ficou feliz quando a Jenny morreu? Sim! Mais 50! 5! Ficou destruída quando a Jenny morreu? Sim! Caralho, aquela cena da Alice destruída descendo aquela parede. Ela se torna aqui na parede. Enfim, conclusão. Dá um vídeo inteiro só comendo essa brisa. A ordem da sapatonista é essa. É literalmente essa. É literalmente essa. Não temos dúvidas, então... Tá tudo bem. Queríamos saber aqui... Ponto, Fernanda. Caralho. Então, por favor. Desculpa, Nathalie Lunelli, por não ter crush em você. Eu podia ter ganho. Você perdeu. Trabalha nisso. O erro foi nisso ainda. Sabe o outro que tinha que ter? O qual que tinha que ter? Crush na Megan Fox. Mas aí eu também ganharia a ponta, amiga. Eu vou sentar aí atrás de mim. Eu também ganharia a ponta. Miga, aquela cena com a Amanda Seinfeld. É isso aí, é isso aí. Aquela cena foi a cena que me tirou de... Que me mostrou assim, é isso aí. Miga, sabe o que me tirou do armário? Buffy. Então, nenhuma dúvida aqui, né? A gente já sabia que isso ia acontecer. Conta pra gente. Eu fiquei muito triste que eu perdi por um ponto. Miga, você quer dois pontos? Não, não. Você pode falar assim, quem joga melhor Overwatch? Não, não, não. Fazer collab com 202. Dois pontos. Dois pontos. Não, eu aceito, eu aceito. Eu aceito, eu aceito. Aparecer no 202. Eu aceito perder, quer dizer. Ou você pode aceitar que é, tipo, ganhar cinco pontos por aparecer no 202, que é o maior canal sapatônico do YouTube. Olha aí, hein? Entendeu? Fechou. Aí, ganhou. Aí, virou uma ganhadora que a gente deixa as pessoas virarem no nosso canal. Sempre lembrando que essa é uma brincadeira. Esse aqui não é estereótipo. Se você não for nada disso, se for sapatão, você pode ser sapatão que tá linda, maravilhosa. Bem-vindo. Calma, militância. Sim. Calma. Então, conta pra gente quantos vocês tiraram. Se vocês foram melhor ou pior que a gente também. Se vocês não são inscritas, se inscrevam no canal dela. Óbvio que vocês já devem ser. E ajuda o conteúdo aqui da gente, se puder ser membro, se inscreve, essas coisas todas. Se sou membro. E pede pra ela voltar. Obrigada, gente. Beijo.